Mas menino, o que é que aquele senhor tá fazendo ali na minha casa? Que eu não mandei ninguém mexer em nada ali, era só o que faltava mesmo. Mas eu vou saber essa história agora. Mas menino, o que é que o senhor tá fazendo aqui na minha casa? Eu lhe dei permissão de ficar mexendo aqui? E essa é a casa da senhora? É sim. Ô dona, mas eu tô trabalhando, tô lhe ajudando, quem é que eu posso? Não. Essa é a casa da senhora. Eu não dei permissão de você vir mexer na minha casa, pode tirar essa aqui agora. Mas eu vim mexer que eu tô precisando de dinheiro, dona. Não tem um conto, tem dinheiro nem pra tomar o café e eu quero que a senhora me dê o dinheirinho. Não deixa eu trabalhar, não faz isso não. Meu filho, por acaso o senhor tá me achando com cara de banco? Eu tenho dinheiro a dar pra ninguém não, rapaz? Eu não tenho dinheiro, dona. Eu não posso ir ver dinheiro. Aí eu tô trabalhando, eu vou embora e trabalho. Você pode ir simbora. Se eu quiser alguém pra trabalhar pra mim, eu chamo a construtora. Eu não quero ninguém pra trabalhar pra mim não, seu folgado. E o que eu faço sem dinheiro, dona? Ô meu Deus. Meu filho, vai pedir esmola lá na esquina que você consegue dinheiro. Sumo daqui. Vai logo. Vai. Vai-se embora. Era só faltar mesmo. Vai logo. Vai logo. Obrigado.